Você está ouvindo o podcast Ataque Crítico Fala galera, Caio aqui do Zan pra vocês, mais um vídeo de podcast Hoje a gente tem porra um podcast polêmico hein E a gente vai falar sobre o Xbox Series X e também o PS5 Momento muito bom né, já que agora a gente tem informações concretas Que não são mais rumores sobre o PS5 Dá pra gente dar uma comparada, apesar de estar um pouco cedo Dá pra gente dar uma olhada geral na situação das coisas Pra isso, tô aqui com o meu editor DJ E DJ, como é que cê tá? E aí galera, tudo bem? Prontos para ouvir um pouco de polêmica? Polêmica! E também trouxe aqui o nosso cara Jorge E aí maluco, aí cê tá? E aí galerinha, tranquilidade? Só pra lembrar Que minha opinião não reflete a opinião do canal do Caio, tá? Porque eu sou sonista filho da puta sim Então vocês vão ter que engolir Não, mas aqui a gente vai tentar contra a pôr A gente vai fazer o argumento pra todos os lados Sim, sim, sim A gente é advogado do diabo aqui É, exatamente Cara, e o motivo da gravação inicial desse podcast É por causa da recente apresentação que tanto a Microsoft teve Acho que foi nesse final de semana Que não foi a apresentação em si, né? Ela permitiu algumas mídias darem uma olhada no Xbox Series X Destrinchar o console literalmente Que é abrir ele lá Então ela mostrou tudo do interior do console E também deixou eles jogarem o Minecraft Com gráficos do Jane Ray Tracing E também o Gear 5 Com melhorias pro Xbox Series X E em contrapartida, poucos dias depois A Sony anunciou que iam fazer uma apresentação sobre o PS5 Que deixou todo mundo Pá, a internet explodindo Falando assim, agora é a hora da Sony Agora E aí chegou lá e foi uma apresentação de faculdade Nossa, foi a apresentação mais técnica possível É legal a gente botar um contexto pra essa apresentação, né, cara? Porque essa apresentação ela era pra ser feita na GDC Na Game Developers Conference Em português, a Conferência dos Desenvolvedores do Jogo Então é até entendível o tom que ele quis falar Mas não recebe carta branca Foi uma bola fora Eles tinham que ter avisado que essa apresentação Ia ser uma apresentação Bem técnica, bem explicativa Pra galera não ficar esperando o jogo Pra galera não ficar esperando ver o console Ou então Mandar essa apresentação pra mídia Ou pros desenvolvedores do jogo apenas Ser uma apresentação por tais das portas, sabe? Cara, sabe o que eu acharia que fosse Perfeito? Lançava um vídeo explicando Tipo assim, em termos técnicos do Playstation 4 Do Playstation 5 Toma aí, um videozinho e lançasse ali Como que, sabe? Ninguém quer nada E porra Agora que, tipo, você botar no Twitter Você divulgar não sei aonde Aí, sei lá, tinha mais de tantos Sei lá, 300 mil pessoas assistindo Sei lá, quantas mil pessoas assistindo Aí chega É só um... Cara, é que termo técnico Que a maioria das pessoas não vai entender nada Tipo, não faz sentido você botar um negócio super técnico Pra um público grande ver Ninguém vai entender Sabe? Não tem sentido Era só... Ou às vezes fazia um... Tipo, sei lá, cara Uma live Pra um grupo seleto de desenvolvedores, sabe? Cara, eu... Tipo, uma coisa assim Mas, nossa, cara Eu não sou formado em TI nem nada Mas eu sou muito entusiasta do mundo de computação gráfica Essas paradas assim Então, tipo assim No início da apresentação eu tava bem interessado Mas, assim, eu tava na minha cara Que... Isso não era pra público geral tá vendo Mas eu tava interessado e... Pessoalmente, eu tava interessado E tava curtindo o que ele tava falando Mas chegou até certo ponto, irmão Que, cara, nem eu tava começando a entender Esse que eu falo de som Isso tem muito louco Que eu nunca vi nem ouvir Tipo assim, dá pra você entender Mas tava... Tava um assunto muito focado Pra quem tá desenvolvendo os jogos Pra quem não entende do assunto E pra quem não entende inglês A apresentação não valeu de nada Sim Porque foi muito complicado tudo o que tinha ali Sim No geral Legal saber as explicações E como ele trabalha na... E como ele tá empolgado em realizar o projeto Porque é realmente foda pra caramba Mas, igual eu falei Tinha que ter sido fechado E, vamos supor, os sites de entretenimento Divulgassem, ó As especificações São essas, essas e essas e essas Só E dava um resuminho, ó Ray Tracing e tal E isso e isso E aquilo E acabou Não tinha por que ter sido liberado ao público A não ser que no final da apresentação Tivesse algo mais dinâmico Mostrando o console Mostrando algo rodando Mas, não valeu de nada Cara, eu acho que até Ficaria mais interessante Se a transmissão fosse algo mais dinâmico Mostrando uns efeitos, assim De transição Os negócios Mostrando lá Cara, era só uns slides chatíssimos Foda que o apresentador faleceu ASMR, velho Nossa, que preguiça, mano O Mark Sanne Ele tem uma voz de ASMR braba mesmo, né? Tem, velho Cara, ele falando pausadamente Que é calmo Como se, nossa Todo mundo tivesse uma bosta da paciência Ficar esperando Ele falando Não, não tem nada a ver Tipo, ok, cara Eu entendi E tipo Mas eles podiam ter feito isso Tipo assim Às vezes dividido a live Começar assim Começar com uns negócios Que a galera meio que entende SSD Explicar umas coisas mais básicas E mais bonitas Depois eles falam assim Ah, a gente vai entrar na parte mais técnica Para começar essa parte super técnica E foda-se Mas, mano Eles colocaram tudo misturado Ficou muito esquisito Sim Mas nessa parte do SSD Eu achei da hora A questão da velocidade Foi muito da Foi muito legal, cara Mas era coisa que a gente Meio que sabia também, velho Tipo, sei lá Concordo Mas é bom saber como que funciona Do mesmo jeito que Quem sabe como que o Xbox vai ser Também vai ser Fudido Eu não tiro mérito não Mas eu acho que tinha que ter A Sony Meteu o louco ali E vacilou muito nisso Ainda mais que a Sony No momento da apresentação dela Ela estava Não gosto de falar para trás Porque Não interessa Quem anuncia primeiro Mas Ela estava Com menos informações Sobre o console dela Do que a Microsoft A Microsoft tinha apresentado Lá na Game Awards A cara do Do Series X Então já faz um tempo já Faz quatro meses Então A Sony Estava A galera que estava querendo ver O próximo console da Sony Estava sedento Entendeu Então ela Acho que ela não Não pensou Não pensou no público Que ia ver E Como a GDC foi cancelada Por causa do Do vírus Eu acho que Eles Quiseram lançar Essa apresentação Mesmo assim O que eu não acho Que foi a decisão Mais sensata De qualquer forma Eu achei a decisão Muito esquisita O problema é que Para mim O Playstation 5 Não está pronto Eu acho que Falta muita coisa Não está pronto Para eles mostrarem Esses números Esses números São fixos Não está pronto Tipo assim A carcaça Tudo bonitinho Entendeu Eu acho que Eu acho que Esse momento Cara Já tem que estar em produção Já está em fabricação Já Então Mas o problema É que tipo assim Mano Por que não mostrou Eu acho Mano Eu estou achando Eu estou achando Que a Sony Ela está segura Ela está carregando O Hadouken dela Ela está ali Pegando os poderes Da Genkidama Entendeu Que ela está esperando Para fazer em um evento só Ela vai mostrar o console Vai mostrar a manete Vai mostrar os jogos E vai mostrar jogos Antigos rodando também Eu acho que ela está querendo Fazer isso tudo Em uma vez só Mas será que a gente pode Ter essa confiança Porque a comunicação da Sony Vem Tipo assim Cara Eu gosto muito da Sony Principalmente Quando eles anunciaram God of War E tal Isso foi incrível Mas Depois disso Eles começaram Com uma divulgação Com um marketing Muito ruim Muito fraco Tipo O State of Play Eu acho fraquíssimo Vou falar a verdade Tipo Alguns são bons Mas a maioria São muito fracos Muito pobres De coisa Eu dou um led Para o State of Play Porque ele ainda é criança Tá ligado Tipo A Nintendo Eu não lembro Como é que foi O primeiro Nintendo Direct Eu realmente não lembro Mas a Nintendo faz Direct Já faz muitos anos Então tipo assim Comparar um State of Play Com o Nintendo Direct Tipo assim Os caras já estão na experiência Já sabe como é que faz Já sabe como é que o público gosta Entendeu E A diferença que foi O primeiro State of Play Por segundo Já foi uma diferença muito grande Eles estão entendendo O que estão fazendo Devagarinho Sabe por Sim Eles estão começando A chegar no lugar E O futuro da Sony É esse Já que a gente Não tem noção Se vai ter um Playstation Experience De novo Ou não Então O jeito Vai ser só Esse State of Play Sim E agora A gente tem uma Felizmente Agora a gente pode Dar uma comparada Entre os dois consoles Mesmo a gente não tendo Visto ele A gente sabe os números Que ele carrega E eu fiquei Bem surpreso Na abordagem Da Sony Como ela é um pouco Diferente da Microsoft Né cara Em vários aspectos E dá pra gente Dar uma conversada legal O aspecto menos interessante Que a gente já deixa Pra matar logo de cara É o processador Processador Molecada Pra quem Tá em termos leigos Ele serve Pra tanto você fazer Efeitos de partícula De você poder fazer Mais NPC Rodando ao mesmo tempo Coisas que referem A quantidade São referentes Ao processador E o mesmo vale Pra coisas que fazem Multitarefa Então você consegue Fazer mais tarefas Ao mesmo tempo Com consumo também De uma RAM O processador Do Xbox Series X Ele é 3.8 GHz No máximo Do boost dele Enquanto o do PS5 É 3.5 Então é um pouquinho Menor Mas essa diferença Francamente Não deve dar Em quase nada Exatamente É uma diferença Bem rasa Eu vou falar uma coisa Quando você acabar De ler tudo Mas que eu acho Que é algo importante Que a Sony Tá avisando Mas continua aí E a gente vê isso Por exemplo Quem tem um computador Que essas clocks Agora estão bem parecidos Com clocks de computador Até porque o Zen 2 A arquitetura É uma arquitetura Que vai sair pro PC Ou que já tem Eu não me recordo Então Tipo assim Você sabe Que cara De 3.8 Pra 3.5 Não dá muita diferença Em jogos É Não dá muita diferença É bem mínimo O que vai ajudar Talvez Seja naqueles modos Que igual a Microsoft Tá falando Que quer investir bastante Que é de 120 FPS Aí quando você quer Criar muito FPS Você tem uma dependência Um pouco de processador Então pode ser Que o bottleneck Do PS4 Venha pra esses modos Onde vai mais Que 60 FPS Mas Cara É uma minoria Que tem monitor 820 FPS Que vai usufruir Se você for uma delas Caras Provavelmente Você vai sair melhor Com o Series X Principalmente Que a galera Vai jogar Na televisão Né cara É Na maioria De televisão Tesca a maioria Eu inclusive Fiquei sabendo Que o PS4 Ele não suporta A resolução 1440p Porque A maioria da galera Joga com TV 1080p Ou 4K Não tem TV 1440p Né Sim E aí eles Só não suportam Se você tem um monitor 1440p O que eu tava querendo Comprar um monitor 1440p Se você tem um monitor Desse Você quando for jogar O PS4 Ele vai rodar 1080p Aí você fala Ah legal Mas eu queria 4K E puxar pra baixo Mas não Não vai Não dá Não vai Enfim O processador então Tá com um pouquinho Pro Series X Mas você só deve ver Essa diferença Nos modos de 120 FPS O GPU Também É mais potente No Xbox Do Series X Que ele tá com 52 do Compute Units Que a gente usou Que é o CUs Só que esses Compute Units Ou o que? Ou o que? É o Não vamos falar Da palavra Ele tem esse CU Ele tem muito Ele tem muito CU Só que esses CU Não são tão potentes Entendeu? Exatamente Eles rodam com 1.8 1.825 GHz Então seria a velocidade deles Enquanto o do PS4 Tem um 10.28 Teraflops Com 36 CUs Só que Ele tem menos Porém eles rodam A 2.23 GHz Então por eles rodarem Com mais GHz Eles conseguem chegar A um Teraflop bem alto Pela quantidade de CU Que é 10.28 Enquanto o do Xbox Series X Roda um pouco mais Com 12 Teraflops Seria a potência Do gráfico Do videogame Então Nesse quesito Mesmo o Xbox Series X Estando rodando A menos GHz Ele tem Uma maior potência Gráfica Aí nesse ponto E aí Cara Que eu fico Que eu fico Bem curioso Porque eu achei A jogada da Sony Um pouco Como é que eu posso dizer Um pouco mais econômica Porque ele tá rodando Ele tem menos Tecnologia Dentro Mas ele tá fazendo Essa tecnologia Rodar muito mais rápido Então Isso deve ter barateado Um pouco o custo De fazer essa GPU Então isso que eu ia comentar Depois que você falasse tudo Eu acho que eles fizeram Muito isso Pra baixar o preço E conseguir Alavancar As vendas de começo E sair na frente Entendeu? Que eu acho que vai ser Um console mais em conta E por causa disso Vocês conseguem sair na frente Eu não sei se vai ser Esse o caso mesmo Mas eu acredito que sim Eu acho que vai Eu tenho quase certeza Que a jogada da Sony Vai ser o preço Mais Mais baixo Agora Futuramente Uma versão Pro Que seja compatível Com o Series X Igual o Series X Vai ter uma versão Menos potente Futuramente Pra baixar o preço Então E Só que cara Eu tenho Na GPU Eu pensei Beleza A Sony tá Postando na parada Mais barata Porém Ela tá Dando uma potência Melhor Pra não ficar Muito atrás Mesmo com Um negócio Mais barato Só que E aí vem um negócio Legal Ele tem 16 GB De RAM Bá Tanto faz E o SSD Que é uma parada Engraçada O Xbox Series X Tem 1 TB De SSD Enquanto o Da Sony Tem 825 Só que O da Sony É Muito Mais rápido Cara Ele tem 5.5 GB De arquivo Da velocidade 5.5 GB Por segundo Enquanto o Xbox Tem 2.4 Quando o arquivo É comprimido Faz uma compressão Ali O do Xbox Vai a 4.8 Enquanto o da Sony Vai de 8 a 9 Então é tipo Mais que o dobro Cara Sim Aí Aí o pessoal Fala Isso pode dar uma diferença Irmão Cara SSD É uma parada Que é cara É caro Sim É caro E ainda mais Com o dólar Do jeito que tá Então Hum Eu acho que eles querem Focar muito Nesse SSD E eles meio que Diminuiram algumas coisas Pra o custo Ficar tipo Sabe Emparelhado também E isso é uma escolha Que eu acho Muito interessante De a gente olhar Do Será que Se a Sony Tivesse abaixado Um pouco A velocidade Do SSD Ela conseguia botar Mais Computing Units E aumentar um pouco Mais o Teraflop É algo a se pensar Mas Quando os developers Eles Os desenvolvedores de jogos Estavam perguntando Pra Sony E o Max Sony Ficou Meia hora Falando disso Na apresentação É que a galera Queria que O SSD Fosse rápido Ele falou assim Ah vocês querem SSD Rápido? Então eu vou botar Pra vocês Entendeu? Aí ele botou Um SSD Bizarro E O que que isso interessa Pra jogo? Porra Kai Mas o negócio é só A transferência de arquivo Como é que funciona? Então mais uma vez Em termos um pouco Mais leigos O SSD Ele É a parada Que vai fazer Acessar os seus arquivos Então você tem 16 GB Da memória Que a gente tem Quer dizer que a gente pode Enfiar até 16 GB Na tela ali Que a placa de vídeo Vai estar rodando Entendeu? Sim Isso quer dizer que Rodando a 5.5 GB Se não for um arquivo Comprimido Em 3 segundos Ele já carregou tudo Já encheu A RAM Do negócio Entendeu? Vai ficar assim Aquelas Transição de loading Ridícula que tem Exatamente E ele falou Que a velocidade Tá tão rápida Porque A gente tá falando De espaço virtual Espaço de Computador Ele falou que tá tão rápido Que as vezes O CPU e a GPU Elas podem pegar Do SSD Pra poder usufruir Na arquitetura do jogo Então não necessariamente Ela precisa pegar da RAM Entendeu? Eles podem usar A memória do SD Como uma memória virtual Isso é uma coisa Que vai ficar bem legal Tá ligado? É complicado É complicado Cara Se você parar Pensar em Os jogos que vão sair Com o SSD Pode ser uma coisa Inacreditável De possibilidade Sabe? Mano Os exclusivos Da Sony Eles vão Porque Não tem como Ah vou fazer Um jogo Third party Pra sair pra Multiplataforma E na Sony Vai ser muito melhor Não, não vai Porque Não tem como Você projetar um jogo Pra carregar tanto arquivo Num Xbox Series X Uma velocidade tão rápida Sabe? Então Tipo assim Cara Vai ter que ser exclusivo Pra usufruir Porque se o developer Quiser fazer um negócio Usufruir no máximo Do SSD Ele vai ter que ser exclusivo Do PS5 Vai ter que ser exclusivo Vai rodar lindamente No capricho Eu já fico imaginando As possibilidades de jogos Do futuro Agora Do PS5 Rodando Com esse SSD Por exemplo Não é anunciado oficialmente Mas a gente sabe Que Horizon Zero Dawn 2 Vai sair Até porque Já teve A mulher falou Que já tava fazendo As cenas lá e tal Gravando os autos Imagina O Horizon Já é bonito No PS4 Ele não tem problema De renderização Tem alguns Mas coisa pouca Imagina se no PS5 Com o SSD Rodando lindo Aquele cenário Vasto Cheio de máquina Carregando assim No estalar de dedos Porra Esse é lindo Um exemplo bom Eu não sei se muita gente viu A gente viu Porque a gente vai atrás De conteúdo mesmo Mas um exemplo bom Que mostra O quão SSD rápido Ele pode ser usufruído No jogo É aquela prestação Que eles fizeram Do Homem-Aranha Homem-Aranha Do PS4 Rodando no PS5 Que ele fez Uma velocidade de câmera Tão rápida Que o processamento Do PS4 Ele não conseguia Ele dava uma gargalada Ele parava pra travar Pra carregar as paradas Enquanto o PS5 Tava lá Indo pra frente Igual maluco E outra coisa Isso vai ajudar muito Também em questão Do PS5 Não fazer tanto barulho E não forçar tanto o cooler Ele tinha falado muito Que estavam investindo No cooler Sim Vai ser um console Mais silencioso Porque o PS4 Às vezes você coloca Um jogo nele Parece uma turbina Ligando Parece É uma merda O PS5 Pelo visto Vai ser Mais equilibrado E não vai ter Esse problema Porque chega A ser irritante Principalmente Se você joga Perto do console Nossa Aqui no meu gameplay Chega a pegar Eu tenho que jogar Um redutor de ruído Exatamente Pois então Então vai ser foda Quem tá querendo Pegar um Xbox Cara A velocidade do Xbox Tá bem alta Se comparação A velocidade Da geração passada Afinal É um SSD ainda E Cara Se você já montou Um computador Na sua vida E pegou um SSD Não pensa naquele SSD quadrado Que parece um HD De notebook Pensa naquele SSD Que parece um pendrive Grande Que é o melhor SSD Ou senão Aquilo que parece A memória Isso Que é o NVMe Exatamente Esse SSD Do Xbox One Ele tá mais ou menos Na velocidade Do NVMe De terceira geração E agora Já tá saindo A geração 4 Que aí já Teria um pouco Mais de parecido Com o do PS5 Cara Eu tenho aqui Um SSD Da geração 3 Instalado aqui NVMe No meu computador E mano Os jogos que eu boto Nele Que são poucos São só os jogos Que eu tô jogando No momento mesmo E depois eu apago Porque eu não tenho Tanto espaço Eles carregam Muito rápido Muito rápido Então tipo assim Relaxa com o Xbox Também que também tá bom Só que o PS5 Tá o dobro Tá bizarro É aquele negócio O PS5 vai ser mais rápido Mas o Xbox Vai ser mais potente Sim Basicamente é isso aí Então cada um Vai ter sua vantagem ali Agora eu te pergunto Jorge Será que Fazer esse SSD Tão potente Vai compensar O preço Da GPU Você acha que vai equiparar Ele economizar na GPU Pra jogar no SSD Ou você acha que ainda assim O PS5 vai sair mais barato Vai sair mais barato O quanto? Vai Em dólares Cara Preço de produção 450 dólares Eu surto que a Sony Vai vender 500 E o Xbox? Ela não vai Ela não vai ter lucro Ela não vai ter lucro Com o videogame Ela vai A partir de agora A jogada da Sony Vai ser o seguinte Vender jogo E vender serviço Ela vai melhorar O PS Now Pro PS5 Você pode ter certeza Disso Por causa do Game Pass Agora Do sucesso que faz A Sony tem o PS Now E não vai pra frente Por falta de investimento E o Xbox One Series X Xbox Series X Vai ser a 600 dólares No mínimo No mínimo Eu não chuto menos que isso Tem certeza Cara Eu tô querendo apostar também Sabe por quê? Por causa da gameplay Que mostraram do Gear 5 O Gear 5 na gameplay Que a Microsoft mostrou Tava rodando O equiparável A uma 2080 Super Uma 2080 Super É muito cara Só a placa de vídeo Exatamente Véi Fora que a arquitetura De Xbox Eu não Eu não sou fã de Xbox Mas a arquitetura Desse Xbox Tá muito boa Tá muito boa Porque Tem um bom resfriamento Eles foram esperto Fazer um console Grande Com espaço Entre os componentes Pra não esquentar tanto Fora que eles usam Aquela tecnologia De Vapor Chamber Que é super econômica De espaço Eles tem espaço Na tecnologia De Vapor Chamber E tem tamanho do console Exatamente Só que tem uma coisa Isso afeta no preço E não é pouco Então eu chuto Que o Xbox Vai ser mais caro sim Aí vai ficar naquela divisão Se você quer potência Vai no Xbox Se você quer uma coisa Mais rápida Mas com menos potência Vai no PS5 E com exclusivos Porque vai ser isso Que vai vender o console Do mesmo jeito Que foi o PS4 A Sony vendeu o console Na base do No Dos exclusivos Assim como a Nintendo E você DJ O que você acha? Desculpa Você falou comigo Eu cortou o seu ódio O que que tu acha? O que que tu acha? Do preço? Então Eu acho que talvez Chegue a 500 Mas eu acho que talvez Pode abaixar um pouquinho Dependendo Tipo Um 450 Não sei Eu acredito Porque A gente não sabe também O que que eles vão colocar Mais dentro desse pacote Né? Enfim Mas eu acho que deve chegar A uns 500 mesmo O problema é Tipo Galera do Brasil Vocês não vão conseguir comprar Só quem é muito feliz Tá? Galera do Brasil Como se a gente não fosse Não Que as vezes alguém Tá de Portugal Tô te assistindo Alô Thay Tá no Canadá Vão trazer PS5 Pra todo mundo É verdade Tem que ser Mas E eu acho que o Xbox O anex vai ser Bem mais caro Tipo Bem mais caro Tipo 100 dólares mais caro Por causa de Da potência que eles tão colocando É Eu tô achando Que esse console Ele seja um Negócio mais parrudo Sei lá Mais caro de fabricar Então Eu acredito que PS4 Chega a 450 500 Xbox 600 Dependendo Cara Mas eu Eu acharia muito arriscado Mas Do jeito que eu tô vendo Parece ser muito caro Tomando base No que até o George falou Que o custo do PS5 Tá 450 dólares E olhando pro passado Que 450 dólares É o material Mas tem o marketing Também que Consome um dinheiro ali Eu tô achando Que vai sair a 500 mesmo Mas eu tô achando Cara Que o O preço do Xbox Vai ser Não vai ser tão distante Talvez seja 550 Porque A gente tava ouvindo Muitos rumores Nem se chega a ser mais rumor Se é informação concreta Não é rumor ainda Da manete do Do Playstation Que se for verdade O controle Ele vai ser Um gasto aí De produção Relevante Cara Porque ele tá Porque ele tá Com aquele negócio De que ele vai ter Um Leitor biométrico Um leitor Leitor biométrico Eu nem ia falar isso Mas realmente É uma parada Que já é Já encarece também Mas os gatilhos dele Tão com sentido Háptico Háptico Eu creio Que o preço Dessa Manete Desse controle Já tá incluso Os 450 Sim, sim Por isso que eu tô achando Entendeu Tipo Se tudo Inclusive o controle É 450 Eu não acho Que o Series X Vai custar 150 Dólares Mais caro Só pra ter Uma GPU Mais forte Sabe Cara Sinceramente Talvez Faz sentido Até porque A diferença Não é tão grande Então pode ser Que seja 500 A 550 Mas que o Series X Vai ser mais caro Eu tenho certeza Que vai Posso queimar a língua Posso Mas aí Eu creio Que a Microsoft Vai tá vendendo Um videogame Igual eu fiz Com o primeiro Xbox Na base do prejuízo Na base do prejuízo Sim Que ela fabricou Tinha que vender Mais barato Só pra fazer o nome Pode ser que isso aconteça Assim como a Sony Também pode fazer Exatamente Isso que eu ia comentar Pode ser que Esse rumor Nem mais rumor Já veio o Insider Falando isso Que a Sony Tá esperando A Microsoft Basicamente Dá seu primeiro passo Irmão Que já bota mais barato Então tipo assim É Independente Eu acho que a Sony Tá muito calma E ela tá de boa com isso Ela tá esperando A Microsoft Falar o preço Ela tá esperando Ela tá esperando isso Fala seu preço Que a gente vai botar Mais barato Independente do quanto Que for Porque eu acho Que vale a pena Ela chegar e falar assim Ah Nossa A gente vai perder Um dinheiro Se a gente botar 50 dólares Mais barato Mas vamos botar Porque o pessoal Vai comprar Independente do que A maioria do público Igual a gente Pô Vou pegar o console Mais potente Pô PS5 pode custar Mais que for Mas tem que ser melhor Cara Isso é a gente Que é entusiasta Mas 90% da molecada Compra o console Porque tem o joguinho lá E o preço é X Sim E isso É tipo O ocidente Que eles vão fazer Porque o Oriente É totalmente Dominado por eles Nem esforço E fora que também O Oriente Tá ligado em celular Eles querem celular E Switch E Switch É pura realidade Mas Você tocou em Switch E é um ponto interessante Por exemplo Eu vejo muita gente Que fala que O videogame Tem que ser potente Que joga Não sei o que 120 FPS 4K Caralho A 4 Aí você vai ver O Switch Roda a 144p Aquela porra A 2 FPS E vendeu mais Que o Xbox One Cara Por isso que eu falo Em menor curso De tempo Mas gente Exatamente Uma coisa aqui É pra vocês Levar pra vida E vocês sabem disso O que vem de console Não é a potência Não é o caralho São os jogos Exatamente Isso é A coisa mais básica Que a gente sabe Sim Mas tipo assim É Você tá vendo Que tem uma corrida Muito grande Tá vendo que Tá indo muito Pros dois lados Se a Sony Não correr atrás Porque a Microsoft Eu acho que Ela tá correndo Mas aí que tá A Microsoft Tem que correr atrás Não a Sony A Sony A Sony já venceu A geração Ah não Eu sei Mas muitos jogos Da Sony Estão tipo Meio que espalhando Eu sei que tem Eu acho que Elas deviam correr Pra mais exclusivos Ali também Entendeu Pra tomar cuidado Porque Cara É jogo É simples E são os exclusivos Porque se você Tem um jogo Pros dois consoles Lógico Você vai escolher O mais potente É Isso é óbvio Com certeza Então É questão disso Mas eu acho Que a Sony Ela vai ficar Consolidada Pelo menos um tempo Vamos ver Eu como sonista Eu tô muito tranquilo Mesmo com a apresentação Bosta Sinceramente Que eu sei Que a Sony Chegar Vai ser muito Jogo bom Vai ser muito Jogo bom O bizu Que eu tô vendo Uma galera Falar aí Nossa É isso Sony Já era Vou de Xbox Irmão Xbox já ganhou Fala Beleza mano Mas Você se lembra Por acaso Como foi A corrida Do Xbox One Pro S4 Não Ninguém se lembra Ninguém se importa O pessoal Só quer saber Se o jogo dele Vai estar lá Entendeu Não importa Se a apresentação Da Sony Foi pior Irmão O que interessa É o jogo Entendeu É o jogo E como o jogo Se apresenta Eu sou um cara Eu me importo Muito com gráfico Eu acho Que eu Porra Jogo no PC Sempre que possível Gosto Você é muito entusiasta Disso Sou entusiasta Mas é aquele negócio Se não tiver o jogo Que eu quero jogar No console Eu não vou comprar O console Entendeu Eu sempre falo Eu não sou sonista Eu não sou cachista Mas eu não compro Xbox Por quê? Porque eu tenho PC Todo jogo do Xbox Sai pro PC Eu não tenho por que comprar Não faz sentido E eles estão com essa política De continuar lançando Os jogos de Xbox Que vai pro PC também Então meio que O PC é uma escolha melhor Sempre vai ser Só não é uma escolha melhor Porque aí já vamos Atacar no negócio do preço Que o Xbox Series X Ele tá com a potência De uma 2080 Super Que só a 2080 Super Se eu não estou enganado É uns 600 dólares Então é tipo O preço do console inteiro Caralho 600 dólares Uma placa de vídeo Eu acho que é Se eu não estou enganado Eu sei que a 2080 Ti Chega a passar dos mil dólares Eu acho Nossa senhora Mas enfim É tipo assim Posso estar super enganado Me corrija no comentário Se for o caso Mas O fato é Quem tem menos grana O console é mais Chega a abrir mais os olhos É Cara E é o seguinte Eu acho que também Vai muito da fanbase Porque tipo assim Quem tá com o PS4 Eu creio que já vai migrar Pro PS5 Muita gente Então Quem tem o Xbox Com certeza vai migrar Pro Xbox Porque a Microsoft Tá dando suporte Necessário também Tem gente Vai ficar no meio termo ali E é ali que a empresa Tem que correr atrás agora Pra trazer a pessoa Pro console Essa geração Foi interessante Porque a gente ganhou Muito jogo gratuito Né cara Com a Plus A Microsoft Faz direto aquele negócio Do Game Pass Que até hoje Eu não sei como Que funciona direito Porque eu não assino Mas Então tipo assim Tem muita gente Com muito jogo Dessa geração E das gerações passadas Também Então É realmente foda Pô Imagina se eu Que tenho o PS4 Há anos Assinando a Plus E aí eu vou E mudo pro Xbox E esses jogos todos Que eu tenho da Plus Vai pra onde? Perdeu Perdeu Vai ficar no limbo Então Eu acho que Quem já fez isso Não vai mudar Até porque Eu creio Eu creio Que a Sony Vai dar tanto suporte Quanto a Microsoft Tá dando Por mais Por mais que Esteja calado Agora Não tá dando Motivos Pra gente acreditar Eu tenho certeza Que a Sony Aprendeu muito bem Com o PS4 Muito bem Então cara Eu só quero que Tomara que seja um período Mas que Quando eles forem Mesmo Engrenar o negócio O PS5 Porque eles tem Uma Uma Jogada de marketing Muito boa Cara Sabe quando Eles vão engrenar O PS5 Depois de The Last of Us 2 Eles não vão tirar o foco Agora do The Last of Us 2 Do Final Fantasy 7 Não vão Sem chance Porque a gente sabe Que se fala do PS5 agora O rebuliço vai ser grande E pode tirar o foco do jogo Eu acho Eu tô achando que Enquanto essa pandemia Tiver rolando Acho que a gente pode esquecer Um pouco De uma visão De quando Que vai ser a próxima geração Tá ligado Não Porque o Xbox Já confirmou Que é FNovembro Pô ele confirmou Mas eu vi que ele voltou Atrás um pouquinho Voltou? Voltou Ah então Corre o risco de ser adiado Igual eu te falei Pode ser Que fique pro próximo ano fiscal Que é o que? Março, abril do ano que vem É Sim É a gente tá numa situação Merda do mundo mesmo O emprego O salário Tá tudo indo pra casa do caralho Não Mas Isso aí a gente tá fudido Com o dólar 5 reais Cara Então Mas a passagem Pra Orlando tá mil contas Vamos todo mundo Comprar Passagem pra Orlando Trazer uns Pra 5 Plus Mas Deixa eu só passar umas informação aqui pra galera Só pra ficar um pouquinho no hype Porque tipo Galera acho que Tem muita gente que Às vezes é 9 Não entende muito Essa questão de troca de geração Mas mano Presta atenção Nesse nível No PS4 A gente tinha 8GB De RAM A gente vai ter 16 Ok O dobro Ok Mas a gente já esperava O que é interessante Que muita gente Que a gente tá esperando muito Que é a questão do SSD É que tipo Era 500GB No PS4 normal Gigabytes De HD HD 825 de SSD É uma delícia isso É aquele negócio É só Buray Agora é 4K Buray Você tocou num ponto Que a gente até passou um pouco batido Na hora que tá falando As especificações Ih Meus gatos Tão caindo na porrada Que é o tamanho do SSD Realmente igual Por exemplo Final Fantasy Que vai sair agora Tem mais de 100GB E já é 1 oitavo Do SSD Do PS5 É pesado Vai ter que atuar Muito pesado Eu falo que Hoje em dia 1TB Já é pouco É muito pouco Eu tenho 3TB No meu PC Pra edição Que eu edito vídeos Vocês não sabiam Exatamente Tem que ter E já tá lotando Eu comprei faz o que Um ano Sei lá E o bizu É que Ambas as empresas Deixaram ter um slot expansível Mas é legal que As duas foram de uma maneira Bem diferente Uma das outras O da Microsoft No Xbox Series X Você vai ter Como se fosse Um memory card Que vai adicionar Mais 1TB Do SSD Então eles estão fazendo Um SSD Que é exclusivo Pra você poder Enfiar no console Preço Ninguém se sabe É um SSD Deve ser caro Bem caro Mas o da Sony Você pode enfiar Qualquer SSD NVMe E aí ele botou Geração 3 e Geração 4 Que a Geração 3 É mais lenta Do que o PS5 Mas a Geração 4 É mais rápida Pelo que eu vi Se não me engano Os valores da Geração 3 Era 3 GB E o da Geração 4 Era 7 Enquanto o do PS5 É 5.5 Então assim O ideal é você Comprar um da Geração 4 Pra ficar com a mesma velocidade E colocar ali dentro E é caro também E é caro É caro Pra cacete Então tipo assim Exatamente Mano gente É muito caro Eu acredito que 90% da galera Vai ficar com a Geração 4 Paguei 500 pau Só ele tem que 300 E coisa Mano é muito caro É muito caro Eu acredito que a maioria Das pessoas Acredito que tipo assim Dar um upgrade no PS5 Vai ser mais caro Devido ao NVMS Do PS5 Ser um pouco mais rápido Mais caro Do Xbox Também não vai ficar barato Não brother E eu acredito que a maioria Das pessoas Vai ficar com O que tiver ali Na hora que vier do console A não ser que Tenha como você Colocar o HD externo Igual tem no PS4 Mas aí você vai ter Que rodar bem mais devagar O jogo Aí então Eles tem como você botar Mas a parada vai ser Que o HD externo De ambos Vai ser só pra armazenamento E no caso do Xbox Series Series X Você vai poder jogar Os jogos antigos A partir do HD também É o que É faz sentido Faz sentido Só que ele não vai carregar Na velocidade absurda Que o Series X carrega Exatamente Então acaba que Não adianta bosta nenhuma É só tipo assim Ah jogo antigo Vou botar ali A não ser que você use o HD Pra armazenar o jogo A não ser que você Termina um laço E apagou do console Você só joga E arrasta ele Que aí você não precisa Baixar de novo Aí compensa Esse eu acho que Vai ser o ideal Tá ligado Sim com certeza Até porque De cada jogo Cara Final da geração Os jogos estão vindo A 100 GB 120 GB Porra É absurdo É absurdo É absurdo E aí meu irmão É que vem uma polêmica Que é a retrocompatibilidade Eita porra Esse é o polêmico Esse é o polêmico Porque é o seguinte No Xbox Eles vão pegar Todos 100% Dos jogos Do Xbox One E todos os jogos Do 360 E do primeiro Xbox Que rodavam No One Vão rodar No Series X Também Ou seja 100% da biblioteca Que tem Do Xbox One Independente se for Da geração passada Ou da atual Vai rodar No Series X Mas A Microsoft Já falou Que por causa disso Eles não vão botar Mais jogos De 360 Nem do Xbox Original No programa De retrocompatibilidade Porque não são todos São muitos Mas não todos 576 jogos Para ser mais exato Aí Então É bastante jogo Mas não são todos Enquanto Nós temos Do lado do PS5 Que infelizmente Assim Podia ser melhor Realmente Só vão ter 100 Dos jogos Mais jogados No lançamento E do PS4 Apenas E aí Que vem Nosso campo De discussão E especulação O que eu acho Eu acho Que ele não citou Se os jogos Vão rodar Mais bonito Se todos Esses 100 jogos Vão rodar De uma maneira melhor Que No caso Do Xbox Series X Ah Mostrou o Gear 5 O Gear 5 Teve duas semanas Ali de desenvolvimento Foi rápido Duas semanas Mas teve que meter O dedo ali Não foi automático Então Não são todos Os jogos Por exemplo Da retrocompatibilidade Que são melhorados No Xbox One X Então tipo assim Será que Desses 100 jogos Que ele falou ali Esses 100 Eles realmente Estão tomando tempo Para melhorar Ou Esse tempo É só Para poder Funcionar no console O que vocês acham? Cara Eu acho Que vai ser Que não vai ser Só o PS4 Vai ser retrocompatível Eu acho Que isso ele falou Agora só Para não dar Muito spoiler Eu creio Que o PS1 E o PS2 Vão ser compatíveis Também PS3 Eu já te falei Que por conta Da arquitetura Eu acho Que não vai funcionar Tão bem Pode ser que seja Pode Mas eu já acho Meio difícil Em questão Desses 100 jogos Eu acho Que eles vão funcionar Igual no PS4 mesmo Não acho Que vai ter Upgrade gráfico Não acho Que vai ter Melhores de FPS Vai ser Só para rodar Infelizmente É um tiro no pé Da Sony Porque A espera Desse console Tinha que rodar Tudo Sinceramente Ainda mais Que o do Series X Roda tudo Exatamente Então É um tiro no pé Com certeza Mas Vou fazer o que Eu queria Porque a minha intenção Quando o PS5 saísse Era o que Era vender o PS4 E usar minha biblioteca Inteira do PS4 No PS5 E pelo visto Não vai ser possível Estou muito triste Existe uma lista Que eu estava dando Uma olhada Dos jogos mais jogados Que pegou São 100 jogos Dos mais jogados E eu consigo pensar Agora GTA V Tinha 4 Fifas Nossa O Skyrim Estava lá embaixo Você acredita que Final Fantasy XV Estava na frente do Skyrim? Puta merda Então Tá vendo É por isso que o Brasil É para frente Call of Duty Está na lista também Então São esses jogos Fortnite São jogos que Mais Que as pessoas jogam mesmo Sabe Sim São os mais São os multiplayers Que a galera gosta Witcher 3 Witcher 3 Estava lá na lista Também É Uncharted 4 Horizon É Vai ser mais na base Dos exclusivos Igual Uncharted Collection Uncharted Collection Estava lá também The Last of Us 1 e 2 Ghost of Tsushima Final Fantasy 7 Spider-Man God of War Persona 5 Eu acho que vai ser Esse O Persona não estava lá não Não Mas então Estou falando que Esses 100 jogos Eu creio que vão ser exclusivos Vão ser mais exclusivos Do que a Tony Party Ou jogo também De galera Exatamente Warzone Igual saiu agora É FIFA Exatamente Então creio que Esses 100 jogos Vão ser assim Não Não espera muita coisa não Cyberpunk 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 Ele vai ter Crossbuy No Xbox Series X Não duvido nada Que ele tenha Crossbuy No PS5 Esse é um ponto Esse é um ponto Interessante Porque a Microsoft Falou que Justamente disso Que todos os jogos Comprados no Xbox Series X Vai rodar no Xbox One Sem precisar Comprar de novo Desde que a empresa Queira Exatamente Se a empresa For filha da puta E falar Não Não quero Tomara que a Sony Siga o mesmo caminho Sinceramente Porque Imagina você comprar O jogo duas vezes Igual a gente O Final Vendas Eu vou querer jogar no PS5 Pois é A gente vai Comprar Agora Falta o que 20 dias Pro jogo sair A gente já vai comprar Aí agora Sai o PS5 Ter que comprar ele de novo Nem fudendo Nem Não pode Não pode ser isso não Nem a pau Exatamente amigo E aí DJ O que você acha Da retrocompatibilidade? Cara Eu esperava muito mais É que nem a gente comentou Na live lá né É Acho que muita gente Tava esperando Na verdade Que fosse um pouco Maior Retrocompatibilidade Porque Eu não entendo Muito disso Mas eu não sei Se é muito difícil Você pegar Tipo um jogo de PS1 PS2 E tal Pra isso Eu não sei Qual que é O critério Mas o que seria O que seria muito interessante Se trazer uns jogos Clássicos Assim Porque Cara A galera é saudosista E gosta Não tem como Você vê isso Pelos fãs do Nintendo E Quando a Nintendo Comprou o mesmo jogo No Wii Comprou o jogo De novo No Wii E agora Tá comprando De novo No Switch O mesmo jogo De Super Nintendo Justamente E Enfim cara Eu acho que Sei lá Velho Eu achei muito fraco Você só tem Tantos e poucos jogos Assim no PS4 Mas Também Eu quero Eu quero ver Como é que vai ser Essa questão De retrocompatibilidade Se vai ter Tipo Vai estar Meio que liberado Alguns deles Ou você vai ter Que comprar mesmo Ou se você pode Comprar o CD E colocar Tipo Sei lá Vamos pensar Num jogo Que tem Pro 4 Que vai Provavelmente Ter pro coisa Sei lá Quando for Você pode Pegar o CD E colocar lá Ou você tem que Comprar Digitalmente Ah com certeza Você vai poder Botar o CD Lá e colocar Porque vai ser Mídia de Blu-ray É a mesma mídia Então É eu creio Que você possa Rodar ele tanto Da mídia Quanto Mas se você Não pegar um jogo Mas se você Não pegar um jogo Que tá nessa lista Blu-ray Que tem pro PS4 E colocar Não vai rodar É O sistema vai falar Assim não sei Que que é isso aí Não irmão Caramba Isso é estranho É muito estranho Porque se o sistema Porque pelo que a gente sabe Vai rodar o sistema Do PS5 Fora dele Que vai rodar A retrocompatibilidade Do PS4 Isso aí seria Do PS3 Que o PS3 Ele fez a retrocompatibilidade Do PS2 Fora do PS3 Por isso Quando rodou o Slim Eles tiraram isso E aí Perdeu Ah pode crer Ah não Então beleza Então faz sentido Então Foi que o Mark Stanley Falou assim Depois que a gente Botou a retrocompatibilidade Dentro da arquitetura Já era Ela tá lá dentro Não importa o que a gente fizer Sim Vai ter que continuar Não beleza Entendi Achei que Achei que ela rodaria Fora do sistema do PS5 Seria como Um outro sistema instalado mesmo Menos mal então Esse seria o caso do PS3 Eu acho interessante A gente fazer um paralelo aqui Talvez Tá bom que não é o mesmo caso Porque o Xbox Series X Tá carregando Todos os jogos Do Xbox One Mas eu lembro De quando o Xbox One Ele tava lançando Jogos de 360 E no início Foram muito poucos Foram pouquíssimos Eu não sei Não faço ideia Se o que a Sony Tá fazendo É remotamente parecido Que o que a Microsoft Tava querendo fazer Na época do One Se for Ela tá conseguindo trazer Até um número Bastante de jogos Lá Jogos de cara Porque foi menos que 10 Eu acho Quando começou a lançar No Xbox One Então Cara E isso a gente já vê Já tem 500 e pouco Então Se nesse ritmo Que foi muito pouco E já tá Com 500 e pouco Do PS4 Já tem 100 Já logo de cara Eu acho que Eventualmente Já vai pegar Tipo Muito dos mais famosos E eu não duvido Que depois que eles Pegarem os mais famosos Do PS4 Eles começarem a olhar Pro PS3 PS2 PS1 Sim Exatamente E outra coisa Talvez esse número De atualmente Futuramente Porque a gente É possível Que aumente É 100 atualmente Que ele É não É 100 No lançamento Vai ter 100 Mas Não sabe Porque pode ser Que dá a louca Lá Eles Vamos dar um jeito De rodar mais Pum 200 Sei lá Seria maravilhoso Isso é uma coisa Que pode acontecer Não interfere em nada Ele falou 100 jogos Do PS4 Isso Então 100 do PS4 De surpresa Pum De surpresa Pum Do PS3 É 20 do PS2 20 do PS1 30 do PS3 Ele especificou PS4 Então Você tem um ponto Você tem um ponto Porém Eu acho um ponto Um pouco sonhador Demais A esperança É ótima Que morre amigo Tô doido pra me jogar Colandocross No PS5 Porra É lógico Mas mano É um ponto Realmente Que Quem tem já Um Xbox One Já tem Uma biblioteca Grande Cara É um ponto Fortíssimo Pra trocar Por Series X De jogo de cara Eu não gosto De Xbox Mas quem tem Xbox Tem sorte Porque Tem o Game Pass Que dá muito jogo Tem essa biblioteca Imensa Que se o cara Paga Xbox Gold Felizmente O cara Vinha bastante Coisa também Sem jogo O cara não fica E ele vai levar Faz tudo pro Series X O cara tá muito bem O cara tá bem na fita Tá Eu espero que a Sony Faça isso no PS5 Com o PS9 Eu gostaria também De levar uma pesquisa Que eu vi outro dia Ele também Não lembro a fonte Não vem a pipi de fonte Que eu não lembro Mas Eu vi que A porcentagem Das pessoas Que usam Que Pessoa que fala Ah quero retrocompatibilidade Pum Xbox fala Beleza Vou te dar Toma Só que a porcentagem Das pessoas De todos os usuários De Xbox Que usam É muito Baixa Tipo coisa de Menos de 10% Então tipo assim Eu acho que a Sony Viu esses dados E falou assim Hum Eu não vou investir Muito nisso O pessoal não usa Vou deixa eu focar Então no do PS4 Só pra dar uma Uma moralzinha Pra galera que quer Migrar de console E o resto Foda-se Eu acho O resto Eu vou fazer Remaster E remake E vender Pra galera Até porque De 1 e de 2 O 1 PS1 PS2 PS3 Cara Não dá pra você PS3 até dá Pra você jogar E pronto Acabou Mas do 1 e do 2 Cara Se quiser fazer Uma parada Muito diferente É remaster E remake Tem que ser Até porque Hoje em dia Querendo ou não O jogo Muito jogo Envelheceu mal Muito mal É igual Você pegar O Final Fantasy 7 O original Ah não É outra coisa Tem que jogar Com aceleração Eu só jogo acelerado Eu também Não consigo jogar Com aquela velocidade Normal não Porque é muito devagar Então vamos aguardar Espero que Se vier remaster E remake Eu não reclamo Nunca reclamei Desde que seja Bem feito E de jogo bom Então ó Pra finalizar O nosso podcast Quero que vocês falem O que vocês Esperam do futuro Em quesito de apresentação De console Que seja de jogos Do Xbox E do Playstation Vamos lá Manda aí Pode ir Jorge Cara Do Xbox Eu não espero nada Filha da puta Não fala Tem que falar Tem que falar É regra do podcast Porra Não faz isso comigo não Vou falar do Playstation Mas é porque Eu não espero nada Quem tem Xbox Que seja feliz Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Com meus exclusivos Top God of War 2 Spider-Man 2 Fala do PS4 Então Do PS5 Isso que eu vou falar Cara Do PS5 Eu sinceramente Espero Mais exclusivos Foda do PS5 Porque felizmente Tivemos bons jogos De Horizon E o PS5 E o PS5 Eu acho Eu acho que eles Eu acho que eles Continuar na mesma pegada De ficar mostrando Da maneira que eles estão Sabe Fazendo essas livezinhas Dando as demonstrações Eu acho que eles estão guardando Muita coisa de jogo Eu acredito muito Que eles estão guardando jogo Porque eles adquiriram Muitos estúdios Eu acho que eles estão guardando Bastante conteúdo E é bom de ficar de olho Mas O meu credito É esse Sobre os dois Mano Eu O da Microsoft Cara Nem tem muito o que falar Porque eles estão mandando bem Tanto no quesito de jogar Informação para o público Deixar a mídia ver E tal A única coisa realmente Que falta Que a gente ainda não viu É jogo mesmo E Isso a gente não vai ver Até Talvez por um pouquinho Mais de tempo Talvez Na época Que seria a E3 Se não fosse cancelada E Cara É isso mesmo Que nem você falou No console Ela já está mais potente Ela tem que mostrar Que o HD dela Ela já mostrou Que o SSD É rápido Já carrega os negócios Rápido Então Mesmo que tu peste 5 Seja melhor O dela está bom Ela tem que mostrar Olha A gente tem uma potência gráfica Top E A gente tem jogo top E é isso que Para mim Dá falta ainda Da Microsoft Ela não chegou a mostrar O Hellblade novo Show Mas foi uma ceninha ali De teaser Quero ver gameplay Tem que ver E sair Sair de Halo Gears of War Ninguém aguenta mais Halo Gears of War Você tem Fable Fable Eu adoro Fable Mostra mais Fable Cadê o Fable O que é 4 Acabou no 3 Cadê o Fable 4 O 3 foi uma merda Chegou o 4 Para salvar a franquia Irmão Entendeu Então eles precisam mostrar Mais jogos Novas IPs A Microsoft precisa ter Eles compraram um monte De estúdio Chega a hora de mostrar Mas não mostra joguinho Bobo Tem que mostrar joguinho De peso E é isso que falta Do Xbox Se mostrar vai ser top É E se eu concordo A Microsoft Já tem que sair da mesmice De sempre Porque Chega um console Da geração do Xbox A gente já sabe O que vai sair Forza Halo E Gears Sim Isso é o básico É o café com leite O do PS5 O PS5 É o que a gente espera mais Porque está sendo uma merda mesmo O Bizzou Ele tem que mostrar o seguinte A gente tem um SD rápido A gente vai poder carregar As paradas muito foda E apesar de a gente ter menos Teraflops Que o Xbox Se liga Você não vai notar Tanta diferença O nosso console É capaz de produzir Isso aqui E mostra lá Enquanto a Microsoft Está mostrando lá A gente está mostrando o K também É muito pior? Não Não vai ser pior Mas cara A gente tem A maioria das pessoas Que vai Da geração E vai ser 4K Entendeu? 4K 60fps Se o console Conseguir atingir 4K nativo 60fps Irmão Não importa Se a sombra Vai estar com Um pouquinho mais De resolução O nego vai cagar Para isso Então ele tem que mostrar Realmente a consistência Do console Na potência gráfica dele E Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mostra a porra Do videogame Entendeu? Mostra mesmo Eu não aguento mais Esperar Eu não aguento mais Ver aquele formato De ver merda Do Dev Kit Eu não aguento mais Ver essa porra Nossa Que mostra a cacetada Do console Entendeu? Eu quero ver isso E jogo a gente já sabe Que vai ter Mas já que você Falou desses jogos Do PS4 É isso que eu quero ver Eu quero ver A Microsoft mostrou O Gears rodando lá Muito mais rápido E mais bonito Que até no PC Então eu quero ver também Eu quero ver Final Fantasy 7 Eu quero ver The Last of Us Eu quero ver esses jogos Que estão pra sair aqui agora Com gráfico mais potente No PS5 E Tendo isso Meu irmão O resto eu sei Que já jogo bom Ela vai trazer Então foda-se Cara Eu posso falar uma coisa? E essa questão de gráfico Que você falou De ser mais potente Do Xbox Não vai interferir tanto Sabe por quê? Porque a Sony tem Estúdio competente Pra caralho Pega o que a Naughty Dog Faz com o The Last of Us Cara É surreal O Ghost of Tsushima Surreal Então eu tô Em questão de gráfico Por mim pode ser Um pouco menos potente Eu tô Tranquilaço Tranquilaço mesmo É Eu acho que Essa diferença de Teraflop Vai ser Notável Talvez Ah vai Resident Evil 8 Vai sair pros dois Ah no Xbox Series X A sombra vai tá melhor Mas vão ser coisas Pouco tangíveis Sabe? Eu acho que Essa diferença de Teraflop Assim você vai perceber Se você botar uma tela Do lado da outra Mas se você jogar um Depois de jogar o outro Você não vai perceber Sim com certeza Vai ser Imperceptível Sim sim É E é isso aí Molecada Então ó Comenta pra gente aí Se você estiver no Youtube Se você estiver ouvindo no Spotify Pô Vai lá pro Youtube Comenta E Diz aí pra mim O que você espera Tanto da Microsoft Quanto da Sony E Esquece um pouquinho De como a empresa Tá agora E pensa pro que Ela vai ser depois Porque no final das contas Ninguém vai lembrar Do que tá sendo Antes dos consoles saírem O que vai importar Realmente vai ser Na hora que A coisa estiver Nas nossas mãos Isso aí É isso molecada Vamos ficando por aqui então Isso aí Não me xingue Eu sou sonista mesmo galera Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu deixo Então beleza molecada Espero que vocês curtiram Se sim Se achar aquele like Se inscreve no canal Dá uma olhada no link Pra link Você vai ganhar o download Do nosso podcast E Toda semana E também você tem Recompensa de lá E vou ficando por aqui Cada vez mais um vídeo Valeu um abraço E até mais